Isso é cabelo pra fazer peruca? Porque hoje é dia de tosar shih tzu com pelo no pé! Essa lindeza aqui é a cacau! E pra surpresa de todos aqui no Pet Shop, hoje a proprietária mandou tosá-la! Pensamos que era uma tosa na tesoura, mas não! Ela pediu uma tosa na máquina! Essa tosa que vocês vão ver a seguir é a mais pedida aqui do Pet Shop! Ela é feita na lâmina 3 e deixa um dedinho de pelo no corpo e a carinha Chanel! Aqui na nossa região está fazendo muito calor! E pra aliviar um pouco esse clima tropical, uma tosa é sempre bem-vinda! Mas lembrando que os pelos são a proteção natural da pele do seu pet! Você deve manter pelo menos um dedinho de pelo no corpo pra que seu pet não sofra ainda mais com o calor! Tosa na zero geral muito baixa só é recomendado pra aqueles casos extremos que o corpo está cheio de nós e não tem mais jeito de desembramar! E vocês, aprovaram a tosa verão da cacau?